Tiago Brado, um abraço do seu amigo comunicador Wellington de Andrade. Jesus, ele sabe, ele sabe colocar na nossa vida pessoas especiais como você. O Brasil inteiro canta. Minha essência, Tiago Brado, estará em Osasco, no Convocação, gente. Escuta aí. Na concha acústica, tá, da Fito? Vim até aqui, derramar o meu passado em Ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho e sem ver Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois Tu sabes por onde